Estamos de volta com Falando Nisso e você sabe que você pode participar, tá cheio de ligband aqui pro doutor Luiz sobre vazinhos e varizes, mas agora, será que ele tem? Porque dizem que os homens também tem, você viu que o doutor falou que os homens também tem. Ele tá sério hoje? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Fondo o fone. Fondo o fone. Cadê? 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 Quem é o cantor? Ele tá sem o fone, ele tá sem o retorno. Janine, põe a peruquinha, daqui a pouquinho a gente volta aí pra te chamar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Mas agora então a gente vai chamar um ligband pro doutor Luiz, vamos lá. Eu queria saber a diferença da aplicação com espuma e com a glicose, sendo que eu fiz com espuma e me falaram que é perigoso porque pode dar embolia e a glicose diz que não resolve muito. Eu já fiz duas cirurgias e até hoje não tem visto um bom resultado. Eu gostaria de melhores esclarecimentos sobre essas aplicações de varíze. Ok. Põe o Marvada Pinga aqui pro Aníbal ou o Pedro Mariano, pro Hamilton? Que a Marvada Pinga que eu não atrapalha, viu? Bom, eu vou aproveitar essa sua pergunta, minha linda, e já completar, doutor Luiz, com aquela questão que eu fiz. Porque tem gente, os vasinhos estão ali, né, desenhadinhos. E a gente vai e faz a aplicação. E tem gente que diz que a nave mãe, a veia, a madre, né, que abastece de sanguinho esses vasinhos por isso que eles não somem. Então, aproveitando a pergunta dela, isso é verdade ou mentira? E até que ponto é eficiente realmente essa questão da glicose? É. Na verdade, antigamente eu fazia muito aplicação com glicose e uma substância esclerosante, chamada etamolin. Mas eu fiquei vendo que acabava provocando, às vezes, pequenas úlceras e não era uma coisa tão proveitosa assim, uma coisa um pouquinho perigosa. Então, hoje, geralmente a gente faz realmente com glicose. Agora, depende da glicose. A glicose mais concentrada e tem a menos concentrada. Sim. Então, geralmente, a pessoa que perguntou, a aplicação não é de varizes, é de vasinho. De vasinho, né? Das telangiectasias. As veias, elas são frutíferas, elas cabem bem, mesmo na pessoa que tem essa nave-mãe, essas veias mais dilatadas e as veias primordiais. Agora, é claro que você retirando, você fazendo uma ligadura de safena, tirando umas veias mais ectaseadas que estão ao redor desses vasos, ela vai deixar de nutrir um pouquinho esses vasinhos. Mas não que não surta efeito nenhum fazer aplicação antes de operar. Porque senão o paciente fala assim, ah, eu vou poder operar só daqui a dois anos. Então, eu não vou fazer nenhuma sessão de aplicação. Não, pode fazer. A gente tem visto no consultório a rotina que vai sumindo, sim. Agora, é claro que você deixa de nutrir e é proveitoso você pensar em operar. Se você tem indicação para isso, sim. Pois é, mas sempre com a opinião de um médico, tá bom? O cabeção, você estava sem fone? Ah, mas pegaram no pulo? É, mas é assim mesmo agora. Que que é isso? Quem tá lá atrás de você aqui? Quem que é a fofa que tá aqui? Quem é o cantor? Ah, essa aqui? É. É a Maísa. Ô, Maísa, dá tchauzinho, Maísa. Beijinho, beijinho, beijinho. Vem cá, Maísa. Ô, Juni. Ô, Solange. A Maísa é atendente aqui. Ah, é ela que fala com os ouvintes da Nativa? Oi, Ma. Oi, Ma. Tá dando um show aí, Gi. Linda ela, hein, Juni? É modelo. É chique. É ela que atende os ouvintes da Nativa? É ela que atende os ouvintes aqui, Fih. E você tem vários vasinhos, essas coisas, tudo? Eu acho que eu tenho, hein? Você acha ou você tem? Tive dando uma olhada aqui na perninha branca, tem, sim. Tem uns risquinhos, sim? Tem uns risquinhos. É que o pelo do homem ajuda, fica meio esquisito. E de vez em quando eu passo a maquininha, assim, pra tirar um pouco, sabe? Quem é o cantor? É. E quem é o cantor, Gi, o cara é que... Você conhece o Gabriel Barbosa? Ensinou eu a passar a maquininha pra tirar um pedaço. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você tá tirando? É ele que me ensinou, o Gabriel Barbosa. Você conhece? Você depila tudo? Ah, tem o quê? O que é que eu vou falar lá em casa? Ô, meu Deus do céu. Um boiço, Gabriel Barbosa. Ô, Solange. Ah? Já tá tocando a canção aí, ó. Ai, meu Deus. Ó, ó. Tem o VIP da Nativa aqui, Fernando Sorocaba na minha mão, hein? Chiqueta. VIP? Tá aqui, VIP Nativa. Tá fácil, hein? É pro coleginho, é fazenda coleginho, tá aqui, ó. É verdade. Pra fazenda coleginho. Já tem gente na linha, Felipe? Felipe? Já? É lógico. Cadê o rapazinho? Chame aí, cabeçando. Alô? Alô? Alô, quem fala? É Andréia. Ô, Andréia, tudo bem, pia? Tudo bem. Você fala da onde? Já disse no parque. Você conhece o Gabriel Barbosa? Não. Eu vou te apresentar ele. Ô. Andréia é casada? Essa é casada? Cada. É? Tô há 10 anos hoje. 10 anos hoje? Ó, parabéns, linda. Deus queira que você leve de presente isso aqui. Isso. Mas pra isso ela precisa o quê, Ju? Falar quem tá cantando. Quem é o cantor? É, Calypso. Hã? Calypso. É, Calypso? É Calypso, menino. É isso mesmo. Levante o presente, minha linda. Fica aí no telefone que a produção vai entrar em contato com você. Deixa eu perguntar, fazer uma pergunta de mulher para homem e você me responda de homem para mulher. É. Que o doutor tá aqui pra me falar se eu tô falando verdade ou não. Esse negócio atrapalha a paquera dos homens? Porque eu... Quando, por exemplo, você tá paquerando, você é casado, você não pode, mas o homem tá paquerando assim e vê aqueles risquinhos na perna da mulher, dá um esquisito? Ah, acho que atrapalha não, né? Atrapalha não? Acho que é tranquilo. É? É. A mulher é mais preocupada com isso? Acho que é, hein? É? Mulher esquenta a cabeça à toa, né? Então, o homem não liga. É? O homem não esquenta a cabeça. O homem quer parpar, né? O homem quer parpar. Júlia, até amanhã com a Nativa e a gente tá ligadíssimo aqui sempre na Rádio Nativa. Você também tem prêmios pra você? Mas agora tem perguntinha sobre vazinhos e varizes pro nosso querido entrevistado que tá aqui. Vamos conferir. Oi, doutor. Eu gostaria de saber se mulheres grávidas têm como prevenir varizes? Excelente pergunta. Tem. Tem como prevenir, sim. E uma das prevenções que a gente mais orienta, pra não ficar também incentivando a medicação na gestação, que a gente não sabe até que ponto pode ser prejudicial ou não pro nenê, então a gente incentiva o uso da meia compressiva. Sempre? Sempre. O uso da meia compressiva... Mas é feio aquele negócio, não? É, a não ser que a paciente também tenha concomitante um problema arterial. Ah, tá. Porque o problema arterial é uma coisa, o problema venoso é outra. A artéria manda o sangue, a veia drena. E a veia drena o sangue. Então, o paciente que chega lá com uma ciência arterial e também tem varizes, nunca eu vou orientar esse paciente a colocar meia elástica, porque senão o sangue já não tá indo. Coloca a meia elástica... Piora tudo. O pé, depois de uma semana, fica preto. Daí a importância dos exames também, né? É. Dá uma visão maior, né? É, tem que examinar por causa disso. Então, a prevenção é justamente o uso da meia compressiva. Ok, tem mais perguntinhas. Vamos conferir a Ligbant. Eu sou Regina de Taubaté. Eu queria saber sobre vasinhos no rosto e no colo. Existe tratamento? É, são aqueles negocinhos que saem... Isso é vasinho também ou isso já é... É, não deixa de ser... Eu tenho um pequenininho aqui, tá vendo? É que é maquiagem de cola. Leita na mesa, vamos fazer a aplicação. Eu faço metade do preço pra você. Obrigada. Mas é verdade? É vasinho também? Eu tive um amigo que pediu pra eu fazer aplicação nos vasinhos perto do olho. Olha, eu falei assim, ó, se contente com esse vasinho aí, tá tudo bem, você tem nariz, olho, boca, não precisa ficar tirando, porque as válvulinhas desses vasinhos são diferentes na face. E tem toda uma região mais delicada de musculatura, uma região mais delicada de... região ganilhonar, então não é indicação de fazer aplicação no rosto, perto do olho. Ah, doutora, mas meu olho é forrado de vasinho, faz aplicação, eu pago o dobro. Pelo amor de Deus, não faça, não faça. Pois é, presta atenção nessa dica. O Felipe tá falando assim que homem que é homem não liga pra varízeis quando a mulher tem. Em relação àquela pergunta que eu falei, né, Felipe? Que eu fiz lá pro Juninho, ele falou que homem que é homem, o Felipe não liga. Pra ele o que importa é parpar. Ele não quer saber se a mulher tem. O Felipe, quem que é o Felipe? O Felipe, nosso diretor de TV, que faz a Mara Brás. Ele falou que o negócio dele é parpar a perna da mulher, não quer saber se tem varízeis. Esse Juninho aí é muito engraçado, né? O Juninho é uma figura, né? O Juninho é uma figura, o Juninho é uma figura. Agora, a gente vai fazer só a última paradinha, doutor, continua aqui. O senhor falou da questão da mulher grávida, inclusive o doutor Luiz vai dar uma dica no Meu Bebê pras mulheres grávidas aí, sobre a questão das varízeis. Aquelas que não tem e aquelas que tem, tá? Fica aí, que já já a gente volta com os destaques do Band Cidade 2ª edição. Muito mais bate-papo atendendo você. Mas agora eu quero mandar aquele beijo gostoso. Quero mandar um beijo pra minha amiga Railana, Fabiana, Vanessa. Tchau, 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 tchau.